Por que você vai entender que nas guerras quem luta é você, mas quem faz você vencer? Aí você vai entender que na verdade você não passou porque estuda mais, porque tem gente que estudou mais do que você e não passou. Aí você vai entender que chegou naquela porta não é porque teve um currículo melhor, porque teve gente que teve um currículo melhor que você e não chegou. Aí você vai entender que você chegou naquela empresa não é porque foi mais bonita, porque tinha gente mais bonita que você, mas não chegou. Aí você vai entender que foi curado, venceu a doença, não é porque você tem um condicionamento físico melhor, nunca foi a tua espada, nunca foi teu conhecimento, nunca foi teu diploma, nunca foi tua capacidade, nunca foi tua sabedoria, foi o Senhor, o Senhor, o Senhor. Quem lança o cajado no mar? Moisés. Quem abre o mar? Deus. Você vai perceber que quando Josué assume a função de Moisés, o primeiro milagre que Deus fez para mostrar que estava com Josué e mostrar para Jael foi abrir ao meio o rio Jô. Por que Deus fez isso? Para mostrar para Jael que a glória não estava em Moisés. A glória não estava nos homens. A glória também não está em Josué. É Deus mostrando para o povo, é Deus mostrando para o povo, se for fiel a mim eu serei fiel a vós. Se buscar o meu nome eu abriria porta onde não tem porta, porque agora não é de Moisés, agora não é de Josué, agora não são dos juízes, agora não é de profeta, agora não são dos reis, agora não são dos homens, quem faz não é o príncipe, quem faz não é o rei, agora não é nem de profeta, quem faz todas as coisas é o leão da tribo de Júdás. pai 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 E aí